Os senhores conhecem as regras, obedeçam meus comandos, lutem com raça, toquem as luvas, retornem. Vamos então acompanhar, na tela do Bant Sports aí a Silvia Andrade, a ringueu oficial do Jungle Fight, dando o seu recado. Mais uma luta, essa que é a luta de número 5, categoria 61 quilos e ao peso galo, mais uma vez em destaque, na tela do Bant Sports. Hoje é a noite, é dos levinhos. Início de luta pra você, pra você se identificar, o Paulo Irmão, com os detalhes das luvas na coloração vermelha e o calção na cor cinza. Com o calção negro e amarelo e o detalhe das luvas na cor azul, nós temos o seu adversário, o Carlos Soares, o Carlin, que já tenta ir pra cima. Trabalha a combinação, por cima ali, terminando com um low kick, low kick na parte de fora da perna. Foi bem, agora na resposta o Paulo Irmão. Bom chute, bom chute do Paulo Irmão. Tenta agora o frontal. O Carlin, Ivan Bruno, atleta de amarelo com detalhes azuis nas luvas, que a gente percebe que ele é bem mais alto que o Paulo Irmão, né? Tem braços mais longos, ou seja, tem uma envergadura privilegiada pra categoria. Se souber usar isso a seu favor, trabalhando mais na longa distância, pode levar vantagem na trocação. Aí vai na movimentação, vai pra cima o Paulo Irmão. Boa sequência. O Paulo Irmão tem que fazer isso mesmo, é encurtar a distância e cair pra dentro. Não pode deixar o Carlin longe dele. Golpe agora na linha de cintura ali do Paulo Irmão. Os dois de novo no centro, a Helena Django, bomba de direita, passa esse chute alto no vazio. Responde agora o Carlin. Belas combinações do Paulo Irmão, hein? Muito rápido. Muito astuto, hein? Paulo Irmão. Agora tentou variar ali no chute baixo o Carlin. E aquela história que o Romantes tacou bem. É a experiência do Paulo Irmão contra o estreante no Diego Fight, mas que tem um cartel também invejável. Quatro lutas, quatro vitórias. Boa combinação agora do Paulo Irmão, hein? Terminando com uma bomba de direito, um diretaço no rosto. Agora o Klich, ajoelhada, sentiu ali, me parece o Carlin, hein? E como joga relaxado o Paulo Irmão, hein? Atleta realmente muito tranquilo, mostrando que a experiência tá fazendo a diferença. Tentou ajoelhada ali o Carlin, já responde o Paulo Irmão, outra vez com a combinação, quase essa bomba de esquerda do Carlin. Esperto agora, rapidamente, o Paulo Irmão já aplica mais uma ajoelhada. E a torcida, aí vai se manifestando no ginásio Ayrton Senna. 2 e 32. Aí varia o golpe na linha de cintura com a mão direita, depois a bomba de esquerda passando no vazio. Tentou ali o chute baixo, já responde o Paulo Irmão. O que o Carlin tentou, o Paulo Irmão já respondeu. É muito rápido. Outra vez só essa movimentação, boa variação, boa direita. Trabalhando bem, agora o Carlin. Agora o pisão frontal do Carlin. É, o Carlin tem que fazer isso, abusar desse pisão frontal, usar golpes retos, jab, direto. Tentar deixar o Paulo Irmão longe, que agora tentou pela primeira vez levar a luta pro solo, tentou surpreender com uma queda sem sucesso. Se livrou muito bem o Carlin. Menos de dois minutos. Faz a movimentação boa, ajoelhada ali. Mas se protegeu bem o Paulo Irmão. Ajoelhada entrou, mas sem muita força. Agora o chute alto, também bloqueado. Vai pra cima agora o Paulo Irmão. Varia bem a combinação, terminando com a ajoelhada. Tentou agora, passou no vazio. Mais uma vez o chute baixo na parte interna da perna. Chute baixo por dentro. Boa! Ajoelhada saltada do Carlin. Olha os dois atletas mostrando um bom nível de trocação. Os dois com o Muay Thai em dia, Ivan. Dois bons strikers até aqui, hein? Menos de um minuto. Aí um chute baixo na parte externa da perna, responde o Carlin. Golpes na altura da cabeça do Paulo Irmão. Tentou ameaçar de novo ajoelhada. Vai bem na combinação de novo, variando um, dois. E o Paulo Irmão diz que não com a cabeça. Afirmando que não sentiu nada. Tá tudo normal, segue a luta. Tentou ali, frontal. A sequência, a bomba de direita. Foi bem ali o Paulo Irmão. Responde de novo com o chute baixo por dentro. Menos de 30 segundos. É o primeiro round, com previsão para três. É o Jungle Fight celebrando 12 anos de história. E você acompanhando essa data importante para o MMA nacional aqui no Bando Esportes. Vai para cima de novo o Paulo Irmão. Boa, a bomba de esquerda, hein? Entrou a bomba de esquerda. Já puxou para a guilhotina. É questão de tempo. A guilhotina está ajustada, hein? A guilhotina está ajustada. Salvo pelo Congo, Carlin. Foi muito bem agora o Paulo Irmão. Se tivesse mais uns 20 segundos, Romano, sei não. É aí o momento que o Carlin tenta surpreender o Paulo Irmão com uma queda, mas deixou o pescoço exposto. O Paulo Irmão encaixou bem a guilhotina. Fechou a guarda. Estava encaixada. Foi literalmente salvo pelo Congo. O que, se eu tinha alguma dúvida em relação ao primeiro round, que foi muito equilibrado, agora fica clara essa vantagem para o Paulo Irmão, 10x9, muito por conta desse finzinho, né? Ele esteve bem próximo da finalização. Você vê que no primeiro momento o Paulo Irmão teve vantagem. Carlos Soares, o Carlin ficou um pouco aquado, né? Estreando no Jungle Fight, em contrapartida o Paulo Irmão, embalado pela torcida, está lutando em casa. Mas esse finzinho, para mim, foi determinante, 10x9 para o atleta da casa, Paulo Irmão. Hashtag Jungle Fight 81. Vamos acompanhar a participação da galera. Você mandando o seu recado nesse intervalo, no final do primeiro round, mandando o seu alô. Você continua interagindo de todo o Brasil. E a gente vai colocando aqui na tela do Bando Esportes a sua participação, a sua interação. A gente vai mandando o abraço, vai mandando o recado para você. Vamos ter agora o início do segundo round. Aí o Paulo Irmão, no momento de concentração, mas só é divertido. Ali pelo Alessandro Souza, que já ia ter o início do segundo round. Varia ali com um chute. O Carlin. Agora, Ivan, vale ressaltar que no finzinho do primeiro round, o Carlin já estava bem mais à vontade na luta, soltando mais o jogo. Acho que aquele primeiro momento, que ele ficou um pouco aquado, ficou para trás. Acabou perdendo o primeiro round por conta da guilhotina que ele quase tomou, mas certamente teremos um segundo round bem mais equilibrado. Promessa de uma grande luta, de um grande segundo round. Tentou o chute baixo, mas o Paulo Irmão quase se desequilibrou aí. Essa tentativa, muito curta a distância para tentar o chute daquele. É, e bem defendida pelo Carlin, colocou o joelho. Que agora tentou o frontal. Domina o centro da Arena Jungle o Carlos Soares. O Carlin varia bem. Golpe com o punho esquerdo na sequência e o chute por fora. Chute baixo. Já se passou um minuto. Tentou a ajoelhada, assaltada mais uma vez. E o que o Romano destacou, vale a pena ressaltar. O Carlin mais relaxado na luta. Mesmo tomando uma pressão no final, uma guilhotina muito bem encaixada pelo Paulo Irmão. Volta com o mesmo pique do final, hein, Romano? É, você vê que ele volta com uma postura mais segura, mais confiante. Agora os dois acabam se embolando ali e o Paulo Irmão tenta ir para as costas, passa um primeiro gancho. Mas não vai dar muito certo, pelo menos de início, hein, Romano? Tentou ali o gancho com a perna esquerda. Você vê ali que ele trava a perna esquerda do Carlin. Fecha um triângulozinho. Olha ali, um triângulozinho na perna. Fez o certo. Explodiu, empurrou. Volta a trocação. E se livrou da pegada. Que joelhada! Joelho direito entrou. Agora o esquerdo. O Paulo Irmão falou que não. Não sentiu nada. Abriu os braços. Olha, é isso que você tem para hoje? Olha, tem que ter muito cuidado com esse joelho do Carlin, porque ele é um atleta muito alto para a categoria. Então o joelho chega facilmente no rosto do Paulo Irmão. Menos de três minutos. E o detalhe é que quem puxou essa luta agora para baixo foi o Paulo Irmão. Ele meio que puxou para a guarda. Certamente sentiu ali. Ele disse que não, mas ele sentiu, Ivan. Daqui a pouquinho tem dois desafios internacionais, hein. Brasil e México. Tem o nosso palmense Nelson Tampinas. Nelson Tampina encarando o Roçel. Olha a joelhada de novo. Olha a joelhada de novo do Carlin. Agora vai no ground and pound. Vai castigando. Vai aplicando o seu trabalho de gol. Piscou a mão esquerda e a mão direita. Fez bem ali a proteção. O Paulo Irmão. Mas vai de novo. De novo trabalhando no ground and pound. O Carlin tenta a explosão. Buscando ali a perna. O Paulo Irmão. E me parece que vai tentando buscar. Mas foi esperto agora o Carlin na movimentação. Se livrando dessa tentativa de leg lock. É, fez a defesa correta. O Carlin definitivamente já se encontrou na luta. Já está soltando o jogo. E está levando vantagem. Como eu destacava, tem México e Brasil. Com Nelson Tampina e Roçel Day. E também nós teremos... Dális Moraes encarando o Martim Bravo. O tocantinense Dális Moraes encarando o mexicano Martim Bravo. O que é isso? O que o Paulo Irmão tentou fazer ali? Ele foi ver o que tinha acontecido no pé? É, ele sentiu ali o dedão. A gente não sabe se foi alguma torção. Mas o Carlin não quis saber. E aproveitou o momento de distração para ir para cima. Mas agora deu ali um... Tilt na cabeça do Paulo Irmão. Porque se entra aquela bomba. Que vinha engatilhada do Carlin. Olha, Romã. Seria o nocaute mais surpreendente. Porque o Paulo Irmão que mantém uma regularidade. Deu uma parada ali. Para ver o que tinha acontecido no pé. Mas se não tem nada demais. Tem que continuar ligado na luta. Ivan, luta é luta. Mas a impressão que eu tenho. É que se o Carlin der uma pressão. Pode definir o combate. Vamos ver, hein? Menos de um minuto. Faz ali o trabalho de chão. Mas ainda sem a passagem de guarda definida ali. Tenta fazer o giro o Paulo Irmão. Trabalha ali golpes duros com o punho direito. O Carlin. Agora varia. Agora é o esquerdo. E agora a bomba. Olha as bombas que vai aplicando. E ele tem os braços longos, né? Então ele consegue chegar no adversário. E vai ali, ó. Fazendo o trabalho no ground and pound. Tentando se livrar. Vai sofrendo nesse momento. Um castigo duríssimo. É questão de tempo. Fim de papo. Fim de papo. Fim de luta. Terminou. Deu o Carlos Soares. O Carlin. Nocaute técnico. Num belíssimo trabalho de ground and pound. O Román, 20 segundos atrás, já dizia. Se ele começar a imprimir, colocar o ritmo mais forte. Ele pegou e conseguiu resolver a parada, Román. É. No primeiro round, o Carlin começou um pouco acuado, né? A estreia dele no Jungle Fight. E aí o Paulo Irmão, lutando em casa, embalado pela torcida, soltou o jogo. Conseguiu levar o primeiro round até por conta de uma guilhotina encaixada no finzinho. Porém, a gente já percebia que o Carlin estava se encontrando na luta. Começava a soltar seu jogo. Usar bem a sua envergadura. Ele é bem alto para a categoria. E aí, em determinado momento da luta, ficou claro que se ele apertasse um pouquinho mais, ele poderia definir. E foi o que aconteceu. Vamos agora com o anúncio do vencedor deste confronto, com Marcos Braga. Vamos agora ao resultado oficial de mais um combate nessa noite de Jungle Fight 81. Aos 4 minutos e 41 segundos do segundo round, vitória por nocaute técnico de Carlos Suárez. O Carlin! Vitória por nocaute técnico de Carlin!